Sobre a missionária cristã que virou muçulmana sou eu, vou-lhe esclarecer algumas coisas que são faladas do Islão que não são verdade. Por exemplo, que eu neguei Jesus Cristo. Não é verdade. Nenhum muçulmano nega Jesus Cristo porque Jesus é o Messias no Islão. Nenhum muçulmano, para ser muçulmano, pode negar Jesus ou pode falar mal de Jesus. O Islão não é um país. O Islão é uma religião. Assim como o judaísmo, assim como o cristianismo, é uma religião abrahâmica. E é mais como se fosse uma revelação depois de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com ir contra o cristianismo, com ir contra o judaísmo. É simplesmente uma revelação que veio depois de Jesus. O Islão é uma religião que veio da descendência ismaelita. O Ismael que era filho de Abraão. Como vocês sabem, Abraão teve dois filhos, que era Ismael e Isaac. Isaac deu origem aos judeus e Ismael deu origem aos árabes. E dos árabes veio o islamismo. Árabes não significa muçulmanos e muçulmanos não significam árabes. Tu podes ser muçulmano e podes ser brasileiro. Tu podes ser muçulmano e podes ser português. Tu podes ser árabe e podes ser cristão ou judeu. Porque árabe é uma nacionalidade. Muçulmano é ser parte de uma religião. Deus fez uma aliança com Isaac. E também fez uma aliança com Ismael. E o Islão vem da aliança de Ismael. O Corão é o livro sagrado do Islão. Assim como a Bíblia, como o Evangelho é dos cristãos. Como a Torá, como o Tanar é dos judeus. O Corão foi revelado a um profeta. Assim como a Torá foi revelada a Moisés. Deus revelou através do anjo Gabriel para Muhammad. Através dessa revelação, através do Al-Corão. O povo árabe, que era idólatra, que adorava pedras. Muhammad foi usado por Deus para trazer as pessoas na Arábia a adorar um só Deus. Somente a Deus. Eles foram perseguidos. Muhammad foi perseguido. Discípulos de Muhammad foram perseguidos. Outros foram muçulmanos. Outro Deus é simplesmente o nome Deus em árabe. Como Deus é God, mas em português. God é Deus, mas em inglês.